E aí a cobra que o cara de lá de fora trouxe a voa do pescoço né já pode bater é o que tá socação do sujo aí e a gente vai nem sei que tá casa não Bento e não tem mais casa não o povo aqui tem cada um escorado aqui em cima da cama outro na na escada aqui o meu pato aqui cadê gel não muito obrigado só se tiver lagartixa tem jacaré não quero eu quero lagartixa não saber isso não aí cara tá gostando com quem aí cara hum 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 todo dia um né todo dia um quer fechar a cara aqui ninguém quer ser na sua rifa oi ele trouxe o bichinho tá tá fiorelinha pra aí ninguém quer ser na sua rifa não viu é coisa bonita né é perfeito né ainda mais que vai ter o carnaval né tá fazendo o que aí gel eu tô aqui encomendando umas vezes eu teria pra botar na minha lojinha pra vender e o que que tem tá falando que aí amanhã né isso que os corazinhos que me pediram né ah e já tá aí também né não sou da sua roupa da capoeira ah você vim buscar amanhã já terminou os daqui foi ia ligar pra você vim buscar suas coisas porque até ali só tem aqui bora procurar pegar que eu quero estender a minha roupa é de manhã apertar aí as banhas bora catando logo suas coisas aí olha suas roupas tudo seca ali suas roupas gente esses dias eu tô dormindo tarde acordando cedo né porque eu tô agilizando algumas coisas né tô tentando cumprir algumas coisas que eu anotei e aí ontem eu fui dormir três horas da manhã porque tava gravando vídeo editando aí hoje eu disse que eu ia lavar roupa e arrumar o quarto o importante é que a cesta tá aqui né vazia o importante é isso porém o quarto como tá deixa eu sair deixa eu tirar as pernas pra vocês verem eu falar como tá gente e eu disse que eu ia arrumar vou ter que cumprir eu tô morrendo de fome tá namorando na escola né camila a gente tá chorando tá namorando na escola né bora menina dele maluquice da gente daí oxe lá ele camila vai chorar oxe lá ele cara tá brincando camila brincando ela sempre tá falando que ela vai chorar oxe pra mim tá tá chorando porque ela sabe que eu vou mostrar o ódio tá com medo isso aqui camila que a gente quer saber camila como é tá